Mas é esse o nosso escudo, né? Eu estou já há anos na internet repetindo as coisas do Papa, ensinando para as pessoas as coisas que o Papa ensina. Agora, eu só quero, professor, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, eu só queria um direito, deixem eu ser padre e crer no que o Papa ensina. Só isso. Eu não estou nem pedindo que você creia. Tá? Se você é padre, você é agente pastoral, catequista, seminarista, doutor, teólogo, e você não crê. Eu não estou nem pedindo, eu não estou abrindo uma nova sessão da Inquisição. Entende? Não estou abrindo uma nova sessão da Inquisição, não estou querendo aqui juntar fogueira, juntar lenha e queimar os teólogos da libertação. Eu só quero uma coisa, me deem o direito de concordar com o Papa, só isso. Eu só quero a cidadania dentro da Igreja Católica. Eu quero ser um cidadão católico capaz que me deem a permissão de achar que isso que o Papa disse, que a teologia da libertação só gerou rebelião, divisão, descenso, ofensa, anarquia, isso que o Papa disse, é real. Eu creio, eu concordo. Eu assino embaixo, eu assino aqui, ó, padre Paulo Ricardo, entendeu? Eu assino. Entende? Nós já estamos, padre Paulo, já são aí em torno de 10 horas, próximo do último intervalo, eu vou pedir a Juliana para deixar mais uma pergunta que o Papa vai responder logo após. Tem algum teólogo da libertação? Tá bom, vamos então responder depois do intervalo. Depois o padre Paulo Ricardo responde. Eu vou guardar isso. Eu quero pedir desculpa aqui para muitas pessoas, porque eu recebi e-mails durante a semana de pessoas que já sabiam que ia haver o programa com o padre Paulo. Mas são tantas perguntas que, infelizmente, não tem como atender a todo mundo. Então você que mandou sua pergunta por e-mail, você nos perdoe, né? E quem sabe é uma outra oportunidade, a gente volta a responder isso daí. Ô, Ju, só as perguntas aí para o padre. Já foi feita uma, não é? Foi feita, eu vou repetir a pergunta que eu fiz no bloco anterior. Tem algum teólogo da libertação que teve sua obra condenada pela igreja? O Carlos do Ceará. Então, veja, houve sim obras que foram investigadas, por exemplo, o caso famoso do Leonardo Boff, no seu livro Igreja, Carisma e Poder, em que aquela eclesiologia não estava adequada com a eclesiologia católica. Mas houve mais recentemente o caso do teólogo João Sobrino, onde vários livros deles, sobretudo na questão de cristologia, continham expressões muito inadequadas e, portanto, foram condenados pela Congregação da Lutina da Fé. Também o livro Jesus Cristo Libertador, lá de 1970, do Leonardo Boff, até foi antes do Igreja, Carisma e Poder, que a Congregação da Fé, que nem era ainda o cardeal Hatzinger, era ainda o cardeal antes dele, detetou sérios erros no livro Jesus Cristo Libertador, do Leonardo Boff. Vamos lá, Ju. Na verdade, agora não é uma pergunta, é um comentário que o internauta fez. Padre, se alguém me contasse, é possível que eu acreditasse que não estou ouvindo. Um padre de batina, coisa mais antiga e superada. Não há. Pregar na TV ideias do século XVIII e XIX. Daqui a pouco, esse sacerdote que merece de mim, como ser humano, o maior respeito. Vai brandar a favor da Inquisição, lamentando que ele tenha sido banida. Não é por acaso que a Igreja Católica tem perdido a cada ano mais e mais fiéis, visto do seu prestígio social desabar. Não sendo mais aquela instituição que editava as normas. Esses padres mensageiros da vanguarda, do atraso, graças a Deus, enterrado pelos novos tempos e pela evolução do ser humano, tem todo o direito de se manifestar. Mas não restam dúvidas que eles pertencem ao clero mais preso ao ontem. Um jornalista de Porto Alegre. Então, eu agradeço a contribuição desse jornalista de Porto Alegre. E fiz questão que esse comentário fosse lido no ar. Ela veio me perguntar no intervalo e disse, por favor, leia as críticas, porque nós precisamos ouvir as críticas também. Então, a primeira coisa, deixa eu lhe dizer, eu não estou defendendo ideias do século 18 e 19, eu estou defendendo um cristianismo de 2 mil anos. É evidente que o mundo liberal não quer o cristianismo, porque afinal das contas quer que o cristianismo morra. Não só que os padres de Batina morram, quer que o cristianismo acabe. Só que acontece que o cristianismo é duro de matar, meu filho. É duro de matar, porque nós... Nós já aprendemos uma coisa muito importante, tá? Que eu não quero reabrir nenhum capítulo da Inquisição, porque a igreja já aprendeu com os seus erros do passado, que a fé não é uma coisa pela qual nós matamos. A fé é uma coisa pela qual nós morremos. Eu não estou disposto a matar você, mas estou disposto a morrer para defender a minha fé. Isso sim. Padre Paulo, uma pergunta aqui que ainda está dentro do contexto de tudo que o cardeal escreveu aí, antes da Ju colocar mais uma pergunta. O cardeal coloca aí que a teologia da libertação, ela revira o cristianismo no avesso. E aí ela revira a moral, revira a dogmática, revira a liturgia, revira a hermenêutica, a exegese, a cristologia, a eclesiologia, revira tudo. Mas um dos pontos que preocupa é a revirada da moral católica. O que o senhor pode dizer sobre isso? Sim, de fato, a moral católica é revirada desde o início. O próprio documento Libertades Núcia anuncia isso, dizendo que o conceito de pecado muda. Ou seja, há um deslocamento do conceito de pecado, porque isso é típico também do marxismo. Ou seja, o marxismo, ele tem uma tendência que vem do gnosticismo, que é o seguinte. O marxismo não está disposto a admitir que os problemas são meus, pessoais. Mas os problemas são sempre do sistema, são sempre fora. Ou seja, assim como os gnósticos antigamente diziam que o problema é que o mundo está mal feito, porque um demiurgo fez esse mundo errado, os marxistas não acreditam mais em demiurgos, mas eles acreditam no sistema capitalista. O sistema é que fez as pessoas serem más. E se eu faço coisas erradas, eu sou vítima do sistema. Eu, pobrezinho de mim, eu não sou culpado dos meus pecados pessoais. Eu não sou culpado de ter cometido pecados. Eu, na verdade, sou inocente, mas os pecados são sempre sociais, porque o problema são as estruturas de pecado e o sistema pecaminoso. Agora, é evidente que isso não é aceitável pela fé católica. Nós, católicos, sabemos que o problema não está no sistema. O problema está na pessoa. Nós somos marcados pelo pecado original. E, aliás, isso é outra coisa que está na moda na teologia da libertação. A teologia da libertação nega a existência do pecado original. Diz que o pecado original foi uma invenção de Santo Agostinho. Por quê? Porque o pecado original não pode existir. Porque se existe pecado original, professor, como é que eles vão fazer a tal da utopia aqui nesse mundo? Se as pessoas vão continuar nascendo egoístas, com a tendência para o pecado, com a tendência para não partilhar, não ser solidárias, que é a realidade do pecado original, então, como é que vai ter utopia nesse mundo? Eles têm que arranjar um jeito dos homens serem todos bonzinhos, anjinhos, nessa terra aqui. E isso só vai acontecer se não houver pecado original. Então, joga-se todas as culpas no sistema. O problema é o sistema, que entrou em nossas mentes, impregnou nossas mentes. Então, o que acontece? Padres de batina, como eu, padres conservadores, padres que estão lutando pela fé de dois mil anos, são padres que estão trabalhando pelo sistema. E, portanto, esses padres não deveriam existir. Então, esse é o tipo de mentalidade que está aí. Essa mentalidade, ela é evidentemente anticristã. O problema aqui não é o padre de batina, é que o cristianismo incomoda. Que ainda exista, em pleno século XXI, uma criatura que realmente crê no evangelho, que realmente crê, não está escrito na Bíblia. Para eles, é um absurdo. É o fim da picada.